Tribunal Judicial Primeira Instância, Sira, continua a atender caso urgência durante férias judicial. Zui, Sira e Tribunal Primeira Instância no Tribunal Recurso. A rua férias judicial e a loronida flanagusto, to loronça nulo resenlima flan setembro. Conabó processo de julgamento e tribunal, diretora executiva ZSMP Ana Paula Marçal Hateten, mas que férias judicial, Tribunal Primeira Instância, continua a funcionar na FATEM, onde atende caso Sira com carácter urgência. Dirigente relata, durante monitorização e a Tribunal Primeira Instância dele, o balcão, sua e não oa e custa não tacata. Zui, procurador, não defesa Sira, continua a ralar o serviço. O PTBO, a minha, hala observação da caso rua, em uma ofensa, se apagando, fizica simples, nós vamos cair de continuação, aturando de sição. E depois, tribunal suá didnha, a minha, há rebaixa, caso civil, providencia, caralha, nemus, lheu-lheu, a primeiro interrogatório, a tentativa, a me sida simples. E depois, tribunal de linian, a minha, há rebaixa, a me sida simples, e damos, a primeiro interrogatório, a caso Ellen Loi. Antes do presidente do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, durante férias judiciales, o tribunal aplica turno em base de Sira, onde atende o processo de crime Sira com o carácter urgente. Primeiro interrogatório, sumário, não ia caso civil, mas a providência cautelar. Entretanto, processo primeiro interrogatório, caso não tenha autoridade de segurança, detenho na argüida durante horas, rito no lugar sem crua, não providência cautelar, mas caso não tenha pena abstrata, mínimo, tenham lima, enquanto providência cautelar, mas o problema com a barraia. No calendário do Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, durante férias judiciales, o Tribunal Recurso, em agosto, em setembro. João Aníbal, Elvira de Carvalho, RTL Oi, telespectadores, a ter uma informação atual, não factuais, que está a lua, inscreva-se, não se 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 inscreva-se.